Normalmente sempre eu trago as matérias policiais, mas hoje eu vou trazer uma matéria muito legal. E eu acho que eu vou repetir essa matéria sexta-feira também. Uma matéria muito legal, muito bacana. Um jovem artista de Araguaína, com 17 anos de idade, já compositor, está aí fazendo realmente um trabalho belíssimo em favor da música. E nas suas recentes publicações nas redes sociais, ele fez um pedido. Tinha vontade de conhecer o Rodrigo Faro. É isso mesmo, o apresentador Rodrigo Faro. Afinal de contas, ele quer mostrar o seu trabalho a nível nacional. Será que ele vai conseguir? Vamos ver a matéria. Acompanhe junto comigo o sonho de um araguaianense que quer conhecer o Rodrigo Faro. Esse caminho nas calçadas da Praça Iguaçu, no setor Araguaína Sul, é o percurso que Demerson Carvalho segue para aprender ou ministrar aulas de violão. Ele é fã do saudoso artista Cristiano Araújo. E de cara ele toca uma música dele que é um dos maiores sucessos do artista. Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil, anotadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim, a última moda sertaneja que o DJ tocou. Na piora é aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. É, eu sei que tá difícil, e se me perguntar, como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 também passei. E te liguei, me mando fora de hora, e nem se tá fazendo agora, ligando a comprar, chorando, querendo me amar. Denison conta que depois de um tempo, começou a focar num objetivo, fazer sucesso para ajudar a família. Eu sempre tive vontade, né, velho, de tocar violão, sempre tive aquela força de vontade mesmo, porque eu vi os meninos tocando e eu achava muito bonito. Daí eu tirei, como pra mim, como um sonho, entendeu, de crescer na música, dar um futuro melhor para a minha família, porque a gente veio de família muito humilde. E é isso mesmo, querer dar só um futuro melhor para a minha família. E foi através do violão que Deus tá abrindo as portas pra mim de pouco a pouco. Uma coisa puxa a outra, e entre um acorde e outro, as composições foram aparecendo, e ganhando vida também nas redes sociais e nos vídeos pelo telefone celular. Tô com vergonha do que eu vou falar pra você A minha vida não tá nada bem E descobri que a sua vai mal Até podia fazer alguma coisa Só que eu não vou fazer nada Olha que a culpa não é minha Você que foi a errada E se um dia você me ligar Querendo voltar pra mim Eu simplesmente vou falar Volta pro passado Volta pro passado que lá eu te quis Você brincou com o meu coração Não soube cuidar dele direito Esqueceu só de um detalhe Quem brinca demais Um dia vira brinquedo E se contigo eu já saia Imagina sem você Vou pro bar beber Olha que eu vou pro bar beber E as tuas amigas bonitinhas Eu vou pegar também Já que estou solteiro eu não devo nadar E se contigo eu já saia Imagina sem você Vou pro bar beber Olha que eu vou pro bar beber E as tuas amigas bonitinhas Eu vou pegar também Já que estou solteiro eu não devo nadar Ninguém É, eu fiquei, até eu mesmo fiquei surpreso Minha primeira música de trabalho Vou pro bar beber Eu fiquei muito surpreso É porque eu tava em casa do nada E me deu vontade de escrever Aí eu, não, vou compor Aí comecei a compor E saiu a primeira música de trabalho Apresentei pra minha madrinha Aí que a minha madrinha é o Silvio de Cobaia, né? Porque tipo, cada música eu vou compondo Eu vou mostrando pra ela Ela fala assim Não, ficou boa Ficou faltíssimo E eu mostrei a música pra ela E ela disse Essa música ficou perfeita, velho Não muda nada Essa música é a música No meio desses vídeos e cantorias Ele teve uma ideia Fazer um pedido nas redes sociais Para que o apresentador Rodrigo Faro Desse uma oportunidade para ele É, eu sempre acompanho o programa do Rodrigo Faro Eu sei que o Rodrigo Faro é um cara muito humilde Ele gosta muito de ajudar as pessoas E já venho trabalhando muito tempo Assim, tocando aqui nos bar E como sempre foi meu sonho Eu tentei uma sorte grande, entendeu? Eu não sabia que repercutiu daquele jeito O vídeo que eu botei Eu simplesmente botei o vídeo lá Publiquei nas redes sociais E fui ajudar a mamãe a fazer um negócio lá E quando eu voltei tinha muita, velho Tinha muita visualização Entendeu? Aí eu fiquei, tipo, surpreso Porque os vídeos que eu publicava cantando Nunca tinha chegado a esse nível, entendeu? E o vídeo que eu publiquei lá cantando a minha musa autoral Pedindo ajuda lá, o Rodrigo Faro Repercutiu muito Eu fico muito feliz por isso E depois de toda essa repercussão na rede social Falta agora o apresentador Reconhecido nacionalmente Pelo carisma e popularidade Rodrigo Faro Fazer a tão sonhada ligação para o nosso artista Será que ele vai ligar? Ah, cara É tipo assim, é o que eu espero, né? Sempre aprendi Aprendi desde pequeno com a minha avó Que a gente deve esperar Porque quem espera, Deus ajuda, entendeu? Quem faz o certo e espera, Deus ajuda E eu nunca sempre procurei o caminho de Deus Assim, sempre foi meu sonho cantar, entendeu? Mas eu coloco Deus em primeiro lugar E eu sei que, assim como Ele está me abençoando todo dia Eu sei que um dia eu vou conseguir conhecer o Rodrigo Faro Ele vai me ajudar a realizar meu sonho Voltar no passado mais uma vez É que ainda não superei o que você me fez Eu deixei de viver pra fazer tudo o que você queria Foi aí que começou o desante da minha vida Eu te amava e você me deixou Não pensou duas vezes por outro amor me trocou Mas diz aí Será se achou nele o que faltava em mim? Traição não é escolha Traição é opção Tu que decide se quer acabar com a vida inteira ou não Você me enganou E mentiu pra mim Quem trai não ama E quem ama jamais vai trair Traição não é escolha Traição é opção Tu que decide se quer acabar com a vida inteira ou não Você me enganou E mentiu pra mim Quem trai não ama E quem ama jamais Vai trair Muito bacana Vamos lá então Depois eu vou postar esse vídeo Vamos compartilhar Marcar aí o apresentador Rodrigo Faro E quem sabe, né Ele pode acompanhar aí E realizar o sonho desse jovem O Demerson Um abraço Demerson Sucesso